E agora eu vou voltar com o Douglas Fernandes. Pra quem tá chegando agora, Douglas Fernandes acompanhou uma operação importantíssima da Polícia Militar, junto com a AMA, fiscalizando locais ali de venda de recicláveis em Campinas. Locais que a gente sabe que acontece muita coisa que estão trazendo problemas demais pra região histórica de Campinas. Douglas Fernandes, daí contigo. Exatamente, viu, Branquim? Foi exatamente a partir de denúncias de moradores e também de comerciantes da região de Campinas que a Polícia Militar, o 38º Batalhão, juntamente com a Agência Municipal do Meio Ambiente, decidiram fazer esta operação surpresa que foi apelidada aí de Campinas Segura. E olha só o que os policiais encontraram, um grande armamento de arma branca com esses moradores em situação de rua que ficam ali naquela região, a gente sabe, né, que eles cometem pequenos delitos, também brigam entre si e eles estavam com todo esse material aqui, Branquim, na cintura, quando foram abordados pelos policiais. Foi uma grande operação que reuniu aí cerca de 16 militares em diversas viaturas e também eles fizeram, né, aquele, fizeram aquela vistoria nesses locais que, segundo a polícia, todos não tinham a autorização da Agência Municipal do Meio Ambiente para poder trabalhar com recicláveis. E nesses locais a gente sabe que servem de mocó, servem também como ponto de uso e venda de drogas e eles foram notificados para que resolvam essa situação. O Tenente Ivan está aqui com a gente, do 38º, e vai dar mais informações para a gente a respeito desta operação, que foi uma operação surpresa, tanto que, olha, a grande quantidade de material apreendido com esses homens, mulheres, cerca de 40, que foram abordados pela polícia. Boa noite. Boa noite, donos, Branquinho, pessoal de casa. Pois bem, nessa tarde a gente procedeu, né, novamente a essa operação, visando ali recolhimento de armas, drogas, pessoas foragidas da justiça, tendo em vista ali a grande demanda, né, reclamação dos moradores daquela região lá que eles têm sido vítimas aí desse pessoal em situação de rua. Especificamente, eles costumam utilizar esse ponto de venda, o ponto de coleta de material reciclável, que a princípio seria uma atividade lista, porém, eles estão utilizando esses locais aí para homizio de pessoas foragidas da justiça, a venda e consumo de droga, para guarda de produtos, objetos aí furtados e roubados, e mais uma série de situações aí à margem da lei, né? Gerente, a gente está mostrando que é uma grande quantidade, são dezenas de facas, chuchos, facas artesanais, que foram apreendidos com esses moradores em situação de rua. Isso mostra que a região de Campinas, infelizmente, é uma região crítica. Exatamente. Na região de Campinas, proximidade da Vila Bajá, na região das proximidades da rodoviária de Goiânia também, a gente tem alguns pontos em Goiânia que existe essa concentração maior das pessoas em situação de rua. E os policiais do 38º Batalhão têm insistido nisso, em abordagens rotineiras, no policiamento comunitário, que é a incursão desse nosso policial na região, para ele ser conhecido pelos moradores, pelos comerciantes, e que os policiais também conheçam esse pessoal, inclusive o ladrão que opera naquela região ali. Nós estamos vendo aqui, inclusive, alguns materiais que foram apreendidos, que são lixadeiras, que possivelmente foram furtados. Exatamente. Além desses discos de corte aí, que não foi comprovada a origem, sem nota fiscal e sem a origem lista, mais as armas brancas que foram recolhidas. Vamos mostrar aqui, Cleiton. Olha, isso aqui, na mão de um morador em situação de rua, o tenente, é uma arma muito letal. E para que eles usavam isso? Eles deram alguma justificativa? Era para proteção? O que era? No primeiro momento, eles vão dizer que é para cortar o plástico para as suas atividades domésticas, vamos dizer assim. Mas a gente tem visto, temos filmagens e ocorrências desse tipo de machadinha, martelo, para quebrar vidraça de loja, por exemplo, para quebrar vidros de carro, para cometer furtos dentro dos veículos, para ameaçar outras pessoas em situação de rua, ou o cidadão morador ou comerciante da região ali. Essa operação vai continuar a partir de agora? Vai continuar, evidente que sim. Os policiais, eles estão sempre, né, a nossa resiliência está sempre fazendo essas abordagens. Dos mais de 40 abordados de hoje, por exemplo, praticamente todos eles já têm uma vasta ficha criminal aí, já são velhos conhecidos da polícia. Fala, Branquinho. Douglas, inclusive, eu quero saber se eles visitaram aquela reciclagem totalmente clandestina, que na verdade é uma baita de uma boca de fumo, que fica lá no Parque Campininha das Flores, está ali do lado, no cantinho, bem do lado de onde passa o Córrego Cascavel. Lá, local inclusive, onde encontraram aquele cara que o Loares flagrou na reportagem, furtando a garrafa de uísque. Foram bater lá, o cara estava lá. Eles passaram por essa também? O Branquinho está colocando aqui uma situação de um depósito de reciclável que fica ali bem no Córrego Cascavel. Vocês estiveram lá também? Estiveram, sim. Foi o primeiro ponto de abordagem nosso hoje, na nossa operação, juntamente com o pessoal da fiscalização da AMA. Esse depósito, na verdade, ele não tem nenhum tipo de registro, de documentação dos órgãos competentes, que autorize o funcionamento do mesmo. Ele está ali numa área de preservação permanente. Além dessa situação toda, vai ser repassada aí para os órgãos específicos. Questão de justiça do trabalho, por exemplo, da ordem tributária, econômica, as questões ambientais, as questões de vigilância sanitária, saúde pública, enfim. Está totalmente irregular aquela situação lá. Em alguns locais, o que chama a atenção é que eles foram invadidos, na verdade, e se tornaram ali um grande depósito de material reciclável. E esse ponto específico que foi questionado é uma área invadida. Mas tem outros, que é, por exemplo, um lote que está... situação... um lote baldio. Um indivíduo desse vai ali para dentro, ele assume como se fosse proprietário, e ali ele se estabelece. Tenente, muito obrigado pela participação, Branquinho. Então, vem aí, né, dar um pouquinho mais de tranquilidade, esse tipo de ação mais ostensiva da Polícia Militar em relação a essa situação que preocupa todo mundo ali na região de Campinas. Muito obrigado, Douglas Fernandes. Agradeço ao pessoal do 38º Batalhão. Como eu sempre digo, eles estão fazendo a parte deles. A polícia vai para cima todo dia. Dessa vez, eu fiquei feliz porque a AMA também foi. Agora eu quero saber o que pode ser feito. Além de ter essa lá no Parque Campininha das Flores, tem uma ali na Sergipe com a Santa Luzia, que é uma grande de uma biqueira também. Dá um monte de bandido lá o tempo todo. A polícia dá o SPAI lá direto. Eu quero saber o que os órgãos vão fazer. Por exemplo, a AMA, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho que poderia ir junto também. O que é que vai fazer para acabar com isso? Não dá para ter essas reciclagens que são verdadeiras bocas de fumo que fica ali abrigando uma bandida aiada, tudo quanto é tipo de ladrão, numa região tradicional de comércio igual é Campinas.